Oi, oi, olá, e aí, como você está? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma de nossas aulas de matemática para você que é estudante do sexto ano. Essa é a 22ª aula, é a aula de número 22, tudo bom? Que legal, hein? A gente já está aí há mais de 20 aulas juntos, tentando aprender matemática da melhor maneira possível, né? E isso é bacana. Bom, eu sou o professor Iago Ramos, você já me conhece, sou o professor dessa maravilhosa ciência que é matemática, eu venho da escola municipal Faustino Dias Lima, tenho pele branca, cabelo preto, estou vestindo uma camisa preta, por cima um jaleco branco e atrás de mim encontra-se o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana, tá bom? Bom, e como sempre, gostamos sempre de deixar claro o que é que a gente vai aprender na aula. E aí eu já continuo dizendo, aliás, eu digo que essa aula é uma continuação da aula anterior a essa. Essa é a aula 22, essa vai dar continuidade o que a gente começou na aula 21, que é falar das expressões numéricas. Na aula 21, a gente viu que tem situações que pode aparecer no mundo real, que a gente consegue escrever uma expressão numérica, resolve ela e resolve a situação, né? E a gente viu também o que é uma expressão numérica e o que é que tem nessas expressões numéricas, tá? Então, o que é que a gente faz nessa aula 22 como continuidade do que a gente começou a aprender? A gente vai começar a aprender nessa aula 22 a resolver uma expressão numérica, tá? Beleza? Massa? Bom, e como você já está habituado, como você já está habituada, você sabe que a gente faz isso em nosso quadro virtual? É onde a nossa matemática da aula vai acontecer. Vamos aqui só fazer a troca de telas e já está aí, né? Essa tela aqui não está parecido, não, com alguma outra tela que a gente já viu? Pois é, essa tela aí a gente viu na aula 21. Eu só preciso fazer você lembrar um pouquinho da aula 21. Lembra que a gente trouxe uma situação que uma escola recebeu, arrecadou uma quantidade de brinquedos e que esses brinquedos seriam distribuídos para três instituições? lembra que para a gente resolver essa situação, a gente vai juntar, a gente juntou, a gente somou as quantidades de brinquedos que tem na tabela, pegou a quantidade que cada turma arrecadou, juntou para descobrir a quantidade total e depois esse total a gente divide por três para saber quanto é que cada cada um recebe, quanto é que cada instituição recebe, e a gente fez esse cálculo, primeiro escrevendo a expressão numérica, que é essa daqui, olha só, essa é a expressão numérica, e a gente fez o cálculozinho para descobrir quanto cada instituição recebeu de brinquedos. Você lembra disso? Lembra também que a gente viu o que é uma expressão numérica, está aqui embaixo, olha só, a gente viu o que é, tá? Uma expressão numérica nada mais é do que juntar mais de uma continha matemática em um cálculo só, lembra que a gente falou disso? Aqueles exemplos ali de expressões numéricas, e lembra também que a gente viu que tem expressões numéricas que aparecem sinais de associação que são os parênteses, além dos parênteses podem aparecer os colchetes, e além dos parênteses e colchetes pode aparecer as chaves, você lembra disso? Você lembra que eu falei que esses sinais servem para organizar a expressão numérica e nos ajudar a entender onde a gente começa a resolver as expressões numéricas? Bom, então essas coisas a gente viu na aula de número 21, que é a aula anterior a essa, tá? Tá? Massa. E o que é que nos sobra para essa aula? É claro que para essa aula nos sobra a começar a entender a como se resolve expressões numéricas, tá? Beleza, massa. E aí, para a gente resolver uma expressão numérica, é como se a gente estivesse seguindo uma receita para fazer um bolo, tá? Para fazer um bolo, seguindo uma receita, a gente obedece uma ordem de passos. Tem um primeiro passo, depois um segundo passo, depois um terceiro passo. Então, para resolver uma expressão numérica, é como seguir uma receita para fazer um bolo. Segue a receita, o bolo sai lindo, o bolo sai uma delícia, não é verdade? Então, aqui na expressão numérica, segue os passos, resolve a expressão numérica direitinho, sem erro. Tá bom? Então, o primeiro passo é o seguinte, tá aqui, ó. Para resolver uma expressão numérica, verifique primeiro, veja primeiro, se existem sinais de associação. Parênteses, colchetes e chaves. Então, primeiro, olha para a expressão numérica e vê se tem. Parênteses, colchetes e chaves. Se tiver os três, siga uma ordem para resolver. Qual é a ordem? Se existirem, opere, ou seja, faça as contas que estiver dentro, seguindo a ordem. Como assim? Se tem parênteses, colchetes e chaves, primeiro você faz as contas que estão dentro dos parênteses. Terminou de fazer as contas que estão dentro dos parênteses, você vai fazer as contas que sobraram nos colchetes. E depois, por fim, você faz as contas que sobraram dentro das chaves. Isso se tiver os três. Às vezes, aparece só parênteses e colchetes. Qual é a ordem? Faz as contas que estiverem dentro dos parênteses. Depois, faz as contas que estiverem dentro dos colchetes. E, às vezes, só aparece parênteses. É só fazer primeiro as contas que estão dentro dos parênteses. Mas, às vezes, não aparece nada. E não aparecendo nada, ou mesmo aparecendo o sinal de associação, você precisa respeitar uma ordem para fazer as contas. Mas, mesmo dentro do sinal de associação, é necessário respeitar uma ordem para fazer as operações, para fazer as contas. Então, siga essa ordem. Quais são as contas que você deve fazer primeiro? Contas que envolvem potências e raízes. Tá? Primeiro, faz essas. Feito essas, quais são as próximas? Você faz as próximas. Multiplicação, multiplicação e divisão. Conta de vezes e conta de dividir. Depois de feitas as contas de vezes e de dividir, por último, você vai fazer as contas de adição e subtração, que são as famosas contas de mais e de menos. Tá? Beleza? Então, é só seguir essa ordem. Tá? Repetindo. Primeiro, veja se tem sinal de associação. Tem. Qual é a ordem para fazer? Faz as contas que estiver primeiro dentro dos parênteses. Depois, faz as contas que sobraram nos colchetes. E, por último, faz as contas que sobraram nas chaves. E essas contas têm que também respeitar uma ordem. Tá? Tendo sinal de associação ou não. Qual é a ordem? Primeiro, você faz as contas que envolvem potências e raízes. Feito essas contas, você depois vai fazer as contas que envolvem conta de vezes, né? Multiplicação e divisão. E, por último, adição e subtração. Mas aí, alguém pode me perguntar. Professor, por exemplo, ali, ó. Agora, potências e raízes. Entre essas duas, eu posso fazer o quê? Qual delas eu faço primeiro? Aí, eu vou te dar a dica. Ou você faz todas ao mesmo tempo. Ou você faz na ordem que aparecer. Se aparecer o primeiro potência, faz potência e depois faz a raiz. Se aparecer o primeiro raiz, faz raiz e depois as potências. Então, você escolhe. A mesma coisa acontece se for multiplicação e divisão. Se for multiplicação e divisão, o professor faz qual primeiro? Você pode fazer todas de uma vez, se você conseguir. Ou então, você faz aquela que for aparecendo primeiro. E essa mesma coisa acontece entre a conta de adição e subtração. Tá? Mas, o meu conselho mesmo é você seguir a ordem. Porque seguindo a ordem, uma de cada vez, você corre menos risco de errar. Tá bom? Mas, até agora, foram só explicações. A gente precisa entender como funciona. E a gente só entende como funciona essas coisas fazendo. Não tem outra forma. Então, a gente vai entender praticando. Certo? E, para isso, eu trago aqui uma situação que é hipotética. Tá? Uma situação inventada. Não aconteceu no mundo real. Mas, como eu sempre digo, essas situações inventadas podem nos ajudar a entender situações que possam, de fato, aparecer para nós aí no mundo real. Certo? Então, a situação é o seguinte. Quatro estudantes foram desafiados a resolverem a expressão numérica a seguir. Então, quatro estudantes, que eu estou chamando de estudante A, estudante B, estudante C e estudante D. Esses quatro estudantes foram desafiados a resolver essa expressão numérica aqui. E aí, a pergunta é, comparando os resultados encontrados aos resultados aqui, o estudante A achou como resultado o número 1, o B achou como resultado o número 2, o C achou como resultado o número 3 e o D achou como resultado o número 4. Então, comparando esses resultados, quem foi que acertou? Só existe uma forma de descobrir quem foi que acertou. É a gente fazendo, resolvendo a expressão numérica, achando o resultado e vendo quem é que acertou. Tá bom? Então, você vai junto comigo resolver essa expressão numérica aqui e agora. Dica do professor Iago, pra você entender como é que se resolve? Pega um papel, um caderno, pega um lápis ou uma caneta e vem fazendo comigo, que é pra você entender esse negócio direitinho. Tá bom? Segue a receita. É como fazer um bolo. Olha primeiro se tem sinais de associação. Essa expressão tem sinais de associação? Tem. E tem as três. Tem parênteses aqui. Então, começa fazendo o que está dentro dos parênteses. Depois, resolver o que está dentro dos parênteses, vai resolver o que sobrou dentro dos cochetes. Resolvendo o que sobrou dentro dos cochetes. Por último, você vai resolver o que sobrou dentro das chaves. Então, segue essa receita. Tá bom? Então, vem comigo resolvendo primeiro o que está dentro dos parênteses. Vem aqui comigo. Olha só. Vou colocar aqui pra você ver. Certo? Vamos lá. Então, o que é que eu vou resolver primeiro? O que está dentro dos parênteses. Certo? O que está dentro dos parênteses. E o que é que tem dentro dos parênteses? Tem o 5. Esse 5 aqui está quietinho. Não tem o que fazer. Depois tem o mais. Certo? Vai vir uma chave. Esse 4 elevado a 3, não vou mexer nele ainda, porque não está dentro de parênteses. Então, 4 elevado a 3. Tem o dividido, que eu não vou mexer ainda. Porque eu vou mexer, na verdade, o que está dentro dos parênteses. É esse 3 elevado a 2 menos 1. Então, é isso que a gente vai fazer. E pra ficar mais fácil, eu só vou copiar aqui. Olha só. Então, vem comigo. Dentro dos parênteses ali. 3 elevado a 2. Como é que a gente faz 3 elevado a 2? 3 elevado a 2 é uma potência. E potência a gente resolve assim. O númerozinho que está lá em cima, diz quantas vezes você escreve o de baixo. O número 3, você vai escrever ele duas vezes. E vai fazer o que entre eles? Vai multiplicar. É assim que a gente resolve potência. O númerozinho de cima, diz quantas vezes a gente escreve o de baixo e multiplica. Então, naquele caso, 3 elevado a 2. Escreve o número 3 duas vezes. 3 e 3. E bota uma multiplicação entre eles. E isso é 3 vezes 3. E quanto é 3 vezes 3? Bom, 3 vezes 3. Nada mais é do que 9. Então, aquele 3 elevado a 2. O resultado é 9. Olha só. Saiu aqui, 3 elevado a 2. E vai aparecer um 9. Vou fazer um passo de cada vez pra você entender. Então, vamos ver onde é que tem parêntese ainda. Lá no final. Aqui, no final, tem parêntese. É o que a gente vai resolver primeiro. E dentro desses parênteses, tem raízes quadradas. Como é que calcula uma raiz quadrada? Por exemplo, quem é a raiz quadrada de 36? É assim que você calcula. Ache um número que ele vezes ele dá 36. Então, qual é o número que eu faço? Ele vezes ele mesmo pra dar 36. Quando você fizer algumas tentativas, você vai ver que esse número é 6. Por que 6? Porque 6 vezes 6 é 36. Então, eu tirei a raiz de 36 e coloquei o resultado que é 6. Agora, pense na raiz quadrada de 4. Quem é a raiz quadrada de 4? Você tem que achar um número que ele vezes ele dá 4. Que número é esse? Só pode ser o número 2. Porque 2 vezes 2 é 4. Tá? Então, eu tô resolvendo as coisas que estão dentro do parêntese. 3 elevado a 2, que era a potência. E o resultado das raízes quadradas aqui. Só que ainda não resolvi tudo que tá dentro dos parênteses. Ó, nesse parêntese eu tenho que fazer 9 menos 1. E nesse parêntese eu tenho que fazer 6 menos 2. Então, vamos continuar resolvendo porque ainda tem coisa dentro dos parênteses para serem resolvidas. Então, vamos lá. É só a gente colocar colocar aqui e a gente entende como faz isso. Achei. E achei. Pronto. Onde tem 9 menos 1 você vai pensar quanto é que dá 9 menos 1 9 menos 1 é 8. E quando a gente acha esse resultado de 8 a gente nem precisa mais escrever os parênteses. Deixa eu só ver qual foi o errinho que eu cometi aqui. Achei. E lá no último 6 menos 2 você já pode trocar pelo resultado de 6 menos 2 que nada mais nada menos é que o número 4 e como é o último resultado a gente já pode tirar também dos parênteses. E ficou um detalhezinho aqui para ajustar rapidinho a gente ajusta pronto agora foi está vendo 9 menos 1 igual a 8 já foi resolvido esses parênteses 6 menos 2 igual a 4 e agora professor resolveu o que está dentro dos parênteses vamos resolver o que sobrou dentro das chaves aliás desculpa dentro dos colchetes só que dentro daqueles colchetes a gente tem potências a gente tem divisão a gente tem multiplicação e a gente tem adição o que é que resolve primeiro nas contas primeiro começa pelas potências e raízes então ali não tem raiz mas tem potências então a gente vai começar a resolver por elas ok prontinho então a gente vai resolver ali olha só 4 elevado a 3 como é que a gente resolve esse negócio de 4 elevado a 3 é uma potência o numerozinho de cima diz quantas vezes a gente escreve o número 4 então a gente vai escrever o número 4 3 vezes e o que é que faz com esses 3 números 4 a gente multiplica eles faz 4 vezes 4 que é 16 e 16 vezes 4 quando a gente fizer isso vai dar 64 olha 64 aqui depois você vai fazer essa potência 1 elevado a 5 o 5 de cima está dizendo escreva o número 1 5 vezes e multiplique todos eles 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 multiplicando todos esses 1 vai dar apenas o número 1 o número 1 olha só aqui o número 1 prontinho já resolvi as potências depois de resolvidas as potências multiplicações e divisões e você pode fazer tudo ao mesmo tempo ou seguir a ordem eu vou seguir a ordem primeiro eu faço 64 dividido por 8 e eu já posso fazer também 1 vezes 3 tá tem multiplicação e divisão você pode fazer tudo ao mesmo tempo então vamos fazer assim olha só prontinho 64 dividido por 8 quando você fizer 64 dividido por 8 o resultado é 8 e quando você fizer 1 vezes 3 o resultado é 3 olha só aparecendo aqui 64 dividido por 8 dá 8 64 dividido por 8 dá 8 mais 1 vezes 3 dá 3 olha só agora agora a gente só precisa encontrar 8 mais 3 8 mais 3 8 mais 3 na verdade é 11 como é o último resultado isso pode sair de dentro dos cochetes vai dar 11 e vai ficar desse jeito aqui olha só prontinho estamos chegando lá no final só tá sobrando aqui agora ó resolver o que tá dentro dessa chave aqui primeiro certo já resolvemos o que tava dentro dos parênteses depois o que tá dentro dos cochetes no final agora resolver o que tá dentro das chaves e o que é que tem dentro das chaves 5 mais 11 né e 5 mais 11 é claro que você sabe e 5 mais 11 é 16 então eu troco 5 mais 11 por 16 como é o último resultado das chaves não precisa mais ter chaves então vai ficar 16 olha só como tá ficando pequenininho isso opa eu não troquei olha só vamos trocar vamos trocar aqui vai ficar assim ó vai ficar 16 pronto olha só 16 na verdade vamos fazer isso direitinho aqui embaixo ó isso aqui vai virar 16 aqui professor pronto vai virar um 16 pronto tá tudo bem então vamos adiante né já dividimos ali né agora aliás já fizemos o cálculo dentro das chaves pra eu conseguir fazer a divisão de 16 por 4 elevado a 2 primeiro entre a divisão e a potência vai ter que resolver primeiro a potência 4 elevado a 2 como é que eu faço 4 elevado a 2 4 elevado a 2 você vai fazer na verdade escrever o número 4 duas vezes 4 e 4 e vai fazer uma soma então aliás uma soma não me desculpa uma multiplicação o número 2 tá dizendo pegue o número 4 que tá embaixo escreva duas vezes 4 e 4 e multiplique eles 4 vezes 4 16 então isso aqui ó vai dar 16 teve algum probleminha aqui mas tudo bem a gente ó vai virar isso aqui ó vai ficar 16 dividido por 16 e quanto é que dá 16 dividido por 16 bom 16 quando dividir por 16 né 16 balas dividido para 16 pessoas cada pessoa recebe apenas uma balinha e aí a gente chega no final da expressão tá toda aquela expressão gigantona calculada o resultado é o número 1 então qual dos estudantes acertou é claro que a gente já está vendo ali que quem achou como resultado o número 1 foi o estudante A certo bom e aí eu deixo um comentário para você por mais grandona que seja a expressão numérica não tem problema não tenha medo basta apenas que você siga essa receita aqui ó obedece a ordem do que deve ser feito com calma devagarzinho sem pressa que você chega no resultado correto beleza tranquilo bacana bom então é isso aí sai essa tela entra entra a outra tela e aí a gente finaliza a nossa aula espero que você tenha curtido é nós estamos juntos tá e o que é que foi importante primeiro continuar reconhecendo que dá para usar expressões numéricas para resolver situações do mundo real e segundo a gente resolveu ali uma expressão numérica para ver como é que funciona isso de verdade certo mas acabando a aula continue buscando perceber situações do mundo real onde essas situações dá para escrever uma expressão numérica e dá para resolver essa expressão numérica resolve a expressão numérica acha o resultado ali daquela situação que acha o resultado que resolve aquela situação tá bom bom então é isso aí finalizamos mais uma aula e sempre aquele recado para que você não esqueça tá matemática não é problema esquece não viu matemática é solução tá bom então é isso aí até a próxima oa sake delta eu e eu 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 eu